E aí, uma curiosidade, assim, que a gente gosta também de saber. Você tem religião? Olha, eu sou judia. Judia você nasce. Sou judia separadi. Sou ligada na Kabbalah. Então, posso te dizer que meu lado espiritual tá muito ligado à Kabbalah. E eu gosto de conhecer religiões. Eu adoro o candomblé, a umbanda. Eu acho, assim, lindo. Que legal essa... Lindo toda a dinâmica de celebrações. Eu acho que tem uma coisa parecida até com a religião judaica. É mesmo? É, porque são as festas, são os ritos. Os ritos, as celebrações. É muito ritualizado. Tudo é muito ritualizado. Então, eu acho que isso é similar. E eu gosto de ler sobre. Eu tenho vários livros em casa do PRVG. Conheço também um pouco da religião católica. Óbvio, eu estudei em colégio católico. Quando criança e tal. Então, assim, essa é a minha... Mas eu sou uma Kabbalista, assim. Uma Kabbalista. É, uma... E você tem, assim, por exemplo, um momento do seu dia que você reserva pra isso? Você tem pequenos rituais, assim? Eu tenho um pouco. Não sei se... Não consigo ser todo dia, não. Mas eu tenho uma coisa com a gratidão. Porque acontecem tantas coisas incríveis no meu dia. Assim, quando tudo tá parecendo que tá perdido, acontece alguma coisa que muda a fotografia, sabe? Pequenos milagres. Pequenos milagres. Eu adoro falar de pequenos milagres. Pequenos milagres no dia que você fala... Meu Deus, eu tenho que ser muito grata a isso, sabe? Eu tenho que ser muito grata a essa pessoa. Eu tenho que ser muito grata... Eu sou muito grata a ter não só amizades, mas parcerias muito firmes. Alguns indianos, sabe? Que vão ficando durante anos e que você vai... Faz um trabalho, faz outro. Aí depois já trabalhou pra caramba e sai pra passear. Sim, vai. E a sua confiança também tá ali. Você se sente acolhido e resguardado. Então, pra mim, a religiosidade, essa coisa de encontrar Deus, tá muito nessas relações. Como construir relações, sabe? De enxergar no outro essa espiritualidade. E você se considera, assim, uma pessoa sensível. Você já falou que é, né? A gente percebe isso falando muito com você. Mas sensitiva, de... Acho que é por aqui ou não, não. Acho que aqui não. De sentir aonde você tem que ir. Tenho, total. Eu tenho uma coisa que eu falo muito. Que nós, mulheres, temos a intuição, né? E eu acho que quando a gente é mulher e a gente ainda se prepara para ter intuição, que é essa relação... Eu faço mindfulness, que é uma coisa que me coloca no momento presente. E que talvez seja o segredo para eu conseguir fazer tanta coisa. Se eu tô aqui, eu tô aqui. Sabe? Tipo, o que tá acontecendo aqui no celular, tá acontecendo. Eu só vou ver depois. Então, esse treinamento do presente, isso me ajuda muito. Eu acho que isso é um lugar sagrado, o presente, a única coisa que a gente tem. Essa construção da sua espiritualidade, você percebe que foi muito importante para a construção, por exemplo, desse projeto do Dona de Si, e para o seu filme, você leva essa espiritualidade para o seu trabalho, na vida prática. É, eu ia te falar da intuição como praticidade. Quando eu tenho uma certeza e aí ela não tem uma explicação muito lógica, quando ela tem uma explicação muito lógica, eu vou na explicação lógica. Quando ela não tem, eu falo, cara, é a minha intuição. E eu gostaria muito que a gente fosse com ela. E eu já falei isso em reuniões importantes e em lugares que as pessoas falam intuição, que não é louca. Porque a intuição é a experiência com a sensibilidade. Sim. E aí você fala, isso aqui vai dar certo. Isso aqui pode parecer muito estranho agora, mas isso vai abrir um caminho, isso vai dar certo lá na frente e eu não sei explicar logicamente. Então, no instituto com o meu time, por exemplo, que é um time de mulheres, mas é um time de mulheres, é muito mais tranquilo, né, delas entenderem. Mas quando eu tenho que falar isso num trabalho que, nossa, tem muito dinheiro envolvido. Sim, executivos de uma produtora. É, e aí eu falo, confia na minha intuição, elas falam como é que eu vou convencer essa pessoa. Sim. Então, tem que ter também trabalhos feitos em cima dessa intuição para que você fale, cara, você acredita em mim? Aí a pessoa olha para a tua história e fala, cara, eu acredito. É, já tem ali uma história. Uma história feita que a pessoa fala, cara, essa mulher sabe alguma coisa que ela está fazendo. Sim. Ah, mas é muito legal a gente poder falar disso também abertamente, né, falar do instrumento da fé na prática, né, assim, porque a forma, como você falou, que lida com a intuição e para decisões tão importantes. E, geralmente, quando a gente não segue a intuição, cara, dá problema. Dá um problemão lá na frente, porque a intuição parece que é a cabeça conversando com o coração direto. Eu acho que religião é limpar isso aqui, né, quando você limpa isso aqui e você se conecta com também emoções mais nobres, menos densas, né, esse mundo já é denso, já é cheio de coisa para a gente ficar com muita raiva, com muito ódio, com muito isso, com muito aquilo. E acho que a prática religiosa, a prática de meditação, qualquer prática que você tiver que te tire dessa densidade, te leve para coisas mais nobres, você vai ficar com isso aqui mais livre e a sua cabeça vai falar mais com o seu coração. Acho que a intuição vem daí. Porque quando eu estou com a intuição, meu coração chega a estar apertado. Para o bem e para o mal. Tipo, cara, isso aqui não vai dar certo, não vou, não vamos, para, não vou, deixa eu descer, que eu não vou. Quantas vezes eu fiz isso? Maravilhosa. Então, gente, mais um motivo aí em si, Ernie, que eu estou feliz, porque ela veio, quer dizer que a intuição não mandou ela ficar em casa. É isso mesmo. Então, de novo, está um calor no Rio de Janeiro, ela está linda, sorridente, simpática, de salto, decotada, maquiagem, maravilhosa. Eu tenho isso também. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. De verdade, pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade. Quero saber, assim, qual é o seu maior projeto agora, o próximo, que está fazendo seus olhinhos... Brilharem. Eu estou trabalhando para um estúdio chamado Avalon UK, é um estúdio inglês que tem uma base em Los Angeles e eles compraram um conteúdo meu e eu estou desenvolvendo essa série para o mercado internacional e eu não sei o que vai dar nisso, mas eu estou fazendo e agora vou entrar em outro trabalho também, que esse trabalho já puxou outro. Então, assim, de repente, quando eu vi, eu estou com o manager, o lawyer, o agent, o endereço em Los Angeles... E eu estou muito chique, gente, entendeu? E eu estou muito chique. Eu estou muito chique. Meu canal entrevistando, não é isso? Uma roteirista internacional, Brasil, falamos aqui, tá? É isso, Brasil. Desculpa, a gente tem uma roteirista internacional que está no meu canal. Não é isso aí, Brasil, porque a gente tem que furar essa bolha e abrir essa porta como roteiro. Sim. Acho que tem bastante ator já fazendo coisa muito legal lá, né? Sim, mas você, atriz, roteirista, que, cara, são muitas bolhas. São muitas bolhas que estão sendo quebradas e mulher e latina brasileira, tipo, eu acho que isso hoje está fazendo meu olho brilhar, não só por mim, mas eu fico olhando, sabe? E daqui a 20 anos, se eu faço isso bem agora, daqui a 20 anos a gente vai estar pra lá e pra cá, contando nossas histórias. Não, você está com um facão, né? Capinando o mato. Que maravilha, gente. Isso está sendo incrível. Abrindo uma... Por todas nós. É todo dia uma novidade. Não só uma palavra nova em inglês que eu descubro, mas a maneira de pensar, a maneira de agir, né? As diferenças de como o americano trabalha, como o inglês trabalha, como o brasileiro trabalha e onde essas três culturas vão se encontrar. Então, isso tem sido incrível. Que lindo, Suzana. E assim, esse incômodo que você tinha aqui, né? Do outro, do outro, esse lugar, você sente lá? É diferente? Não, é diferente. Acho que lá eles não demonstram. E lá é um, assim, é o que você entrega. Ai, que legal. É mais o que você entrega pra quem você é. Que delícia. Isso que eu estou sentindo. Então, claro que quem você é, a sua palavra, o seu jeito e tal. Mas, assim, o que você entrega, o que você vai colocar em cima da mesa, aquilo que vai virar dinheiro. É aquilo que vai virar uma coisa. Não é você. Exatamente. Então, implicâncias pessoais, coisinhas assim, tem menos. Que delícia. Até porque ninguém tá muito com tempo pra parar pra te implicar muito com você. Sim. Se você usa a calça de injusto, é salto. Salto, whatever. Ninguém tá nem aí, mas eu acho que também, culturalmente, o brasileiro e a brasileira estão mais olhando pra isso, porque a gente também é um país muito colonizado, muito misógino, muito racista. Então, a gente tá cheio de caixa pra se livrar. Como população, como cultura. Ai, gente, que presente. Eu amei, amei demais. Muito obrigada. Não paro de agradecer, assim. Obrigada a você. Eu vejo todo o sucesso do mundo pra você. Você é deusa belíssima. Você é muito maravilhosa. Quero que você capine muito, entendeu? Abre esse clarão, esse espaço maravilhoso. Comigo. E eu quero que você trabalhe muito. Vamos trabalhar muito. Vamos. Eu quero você trabalhando maravilhosa, com esse olhão. Que linda ela. Adorei. Muitas amigas em comum. Então, eu tava super ansiosa, assim, pra te conhecer pessoalmente. Parabéns. Muito sucesso pra você. Obrigada. 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 Obrigada.